Olá, aqui é Simone Tavares. Bom, hoje eu quero agradecer a todas as pessoas que curtiram, comentaram, compartilharam os meus vídeos. Muito obrigada. Vim também responder duas perguntas da Mayara. Mayara, um grande abraço para você. Vamos às perguntas da Mayara. A Mayara me perguntou o seguinte. Quanto tempo eu demorei para aprender o idioma japonês? Na verdade, eu estou aprendendo até hoje, né? Porque você continua aprendendo, é um aprendizado contínuo, né? Então, eu estou aprendendo até hoje. Assim, para começar a falar com segurança, assim, resolver problemas através do telefone, eu demorei aproximadamente um ano. Mas, assim, eu não sou uma pessoa muito fácil, assim, tem facilidade para aprender, né? O meu marido, por exemplo, ele tem muita facilidade para aprender, ele tem muita facilidade para passar informação. Eu não tenho essa habilidade ainda, né? Mas tenho treinado. Então, eu demorei um pouco para aprender o idioma japonês, mas vai depender de cada um, né? E também do seu cronograma de estudo e tudo, né? O que eu recomendo é você fazer um cronograma, tá? Para você começar a praticar os seus estudos. Bom, vamos à segunda pergunta da Mayara. Ela perguntou se eu estudava todos os dias. Eu estudava todos os dias. Até nos meus intervalos de 10 minutos, né? Bati ali o sinal, eu saia correndo da linha, ia no banheiro, tomava água e já sentava para estudar o tal do dicionário. Porque eu queria muito aprender os vocabulários, né? Então, vocabulário, eu estudei muito vocabulário, né? Então, assim, por incrível que pareça, né? Quando a gente sai da linha e vai para o banheiro, juntando turno, não dá assim. Você já sai, tem que andar, tem que ir no banheiro, já foi 3 minutos, né? Então, você só tem mais 5. Eu pegava esses 5 minutos, né? Esses 4, que depois, um minuto antes, tem que voltar para a linha. Então, eu pegava esses 4 minutos e estava ali estudando um vocabulário novo, né? É o tempo que eu usava para estudar. Mas não é só esse tempo, não, tá? Eu estudava, por exemplo, se o trabalho era longe da minha casa, eu pegava trem, eu estava estudando dentro do trem, né? E também em casa, né? Assim, eu ouvia bastante TV japonesa, né? À noite, assim. Então, isso ajudou, né? Eu não evitava, sabe? Assim, falar o idioma japonês. Para você ter ideia, quando eu ia fazer uma entrevista de emprego, que a pessoa, o entrevistador falava assim, Ah, não precisa falar o idioma japonês, né? Aí, eu ficava assim, triste. Porque eu queria que tivesse que falar o idioma japonês para forçar, para eu utilizar tudo ali que eu estava estudando, né? Só que ele falava, não, lá só fala português, pode ficar tranquila. Ah, eu ficava tão triste. E, às vezes, quando eu conseguia um trabalho que poderia conversar com os japoneses, eu era proibida de conversar porque falava, Ah, você não fala o japonês, você quer falar e tal. E eu queria falar, eu queria treinar, né? E a pessoa percebia que eu queria falar ali, mas aí as pessoas falavam, ah, não, você não fala, é melhor você não falar, vai que você fala errado, fala alguma coisa assim por engano, não sei o quê. Eu ficava triste, né? Mas eu não desisti. Hoje eu falo com um monte de japoneses todos os dias, e graças a Deus, e cada dia que passa, eu só aprendo mais aí com os japoneses, tá? Porque, igual eu estou te falando, é contínuo. Então, o que eu recomendo você fazer, é você fazer um cronograma. Primeiro, você vai estudar o katakana e o hiragana. Depois, os verbos, tá? Porque você precisa estudar hiragana e katakana para saber os verbos, né? Os verbos em japonês. Para você já aprender a ler os verbos em katakana e hiragana. Depois, você vai estudar os vocabulários, né? E começar a praticar, praticar a conversação, construir frases, né? Eu não recomendo que você estude todos os dias, todas as horas, né? Mas que você faça um cronograma ali da semana. Por exemplo, vou estudar toda quinta ou toda sexta e vou praticar. Porque não adianta você só aprender o vocabulário, não adianta você só aprender o verbo. Você precisa colocar na prática, você precisa treinar. De verdade mesmo, eu bato bastante nessa tecla. Você precisa realmente treinar os vocabulários, né? Um outro caso bem curioso é que quando eu estava desempregada, que eu ia no Hello Work, né? Que é a agência de emprego aqui do Japão. A japonesa falava assim, tem tradutor dia de terça e quinta. Tem tradutor dia de terça e quinta. Eu ia quarta e sexta, né? Então, ela não entendia, né? Acho que ela pensava que eu não estava entendendo, mas eu entendia mais ou menos já, sabe? Só que ela achava que eu não entendia, porque eu sempre ia nos dias errados, né? Então, na hora de fazer ali a entrevista, perguntar algumas coisas sobre mim, eu sentava ali e ficava com aquele dicionarinho verde lá que eu te falei, né? Dos outros vídeos, procurando a palavra que ele estava falando ali e realmente era com muita força de vontade, porque eu queria conviver com o japonês, eu queria falar japonês, né? Então, eu procurava sempre estar falando com o japonês. E eu queria muito falar para aquela japonesa da agência de emprego, né? Que quando eu fosse fazer a entrevista, poderia ser um japonês. E se eu não soubesse falar japonês, como seria, né? Então, eu queria falar isso para ela, mas eu não consegui falar para ela, né? Mas hoje, hoje eu iria lá e falar isso para ela. Hoje eu estou aqui, eu estou falando japonês e naquela época eu queria muito falar japonês porque eu queria hoje conseguir comunicar com você, entendeu? Então, é isso, né? Essa é a dica que eu deixo para você, que você não desanime, sabe? Se você falar errado, não fique desanimado. Acredito em você. Com certeza você vai conseguir falar, você vai conseguir desenvolver. Eu quero estudar mais japonês. Com certeza eu quero estudar muito mais. Eu vou estudar japonês. E eu quero aprender cada dia mais, cada dia mais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário que eu vou ter o maior prazer de responder. Compartilhe esse vídeo se você acha que vai levar algo positivo para alguém. E até o próximo vídeo. Eu falei no vídeo anterior que eu ia falar sobre kanji nesse vídeo, né? Mas ficou faltando essas perguntinhas. Daí, no próximo vídeo eu vou falar sobre kanji, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.